Tu recebeu, né? Você já comeu coração de chocolate branco com recheio de brigadeiro? Ainda não, tia. Já? Ainda não! Eu já. É uma delícia. Que bom, tia, que bom. Pra minha própria degustação. Você não vai dividir? Agora, na live. Vem comigo. Olá, meu nome é Loi, a coragem demais. E eu sofro da síndrome que vai dar na boira. Então qualquer mudança, gatinho. Dança a qualquer momento. Você pode soltar um cavalo, um bordão. Não vai dar na boira. Eu quero fazer um apelo a todo mundo que tá me ouvindo aqui. Não assista esse tome. Tome, não assista esse tome. Não assista esse tome. Cara, hoje ele vai amassar papel, cara. Porque o negócio de papel é meio embaçado de amassar, né? Ele não vai amassar muito. Que susto, porra. Tá maluco? Que isso, irmão? Tá maluco? Eu moro no rio, cara. Quase me joguei no chão. Caralho, o cara vai fazer o agachamento pesadíssimo. Que isso, cê tá doido? Caralho, que porra foi essa? Pô, tá maluco? Sofreu por causa de mulher, meu irmão? Tudo tá certo? O que mais tem no mundo é mulher, tá louco? Mas nenhuma é ela, mano. Obrigado pela compreensão. Ela é morena. Baixinha. Caralho, que porra é essa? Para, cara. Para, é melhor. Dá resultado. Caralho, que porra é essa? Caralho, que porra é essa? Caralho. Caralho, que porra é essa? Dançando a melhor parte das DCS. Pra quem não sabe, o Beto agora é famoso, então ele não pode ficar aparecendo em qualquer coisa, né? Mas eu gostaria de dizer que nós estamos muito felizes com todo esse engajamento, que é uma coisa muito legal. Muito obrigado pelas mensagens de apoio e de parabenização. E é isso aí. Sai. É muito legal. Ah, aquele negócio de fazer massagem, né? Cara, do cachorro. E o senhor vai sentar aqui na frente pra respeitar os seus colegas. Tá, mas por que o senhor troca o dinheiro? Porque o senhor é o cabeça. Tá, mas era só eu? Sempre comércio pelo senhor. O senhor não tá em posse de questionar nada, tá? Não, já. Era só eu. Perseguição, velho. Perseguição? Perseguição, professora. Pô, tá todo mundo gastando sobra pra mim, por quê? Tá assistindo com agido? Vai falar com a Rosana. É sempre você, Diego. Tô cansado. Sai da minha casa e passa raiva aqui, fila da... Você já comeu linguiça assim, cremosa? Quando você experimentar, vai querer toda noite. Azeite aquecido. Vamos colocar aqui bacon, pessoal. Bacon é a gosto, tá? Eu coloquei mais ou menos uns 300 gramas. Meia cebola picada. Meio pimentão verde picado. Ai, Calica, doce de leite. Espera aí que eu vou lhe pegar o pão. Oxi. O que eu ia fazer com o doce de leite? Ah, vai. Ai, eu vou pegar a mulher com o filho, porque afinal, o pai é quem cria, né? Sei que você é muito otário pra fazer um trem desse, coisa de trouxa. Boa tarde, eu sei que vocês estão fechando, mas eu queria um caputinho. Caputinho. Como é que tá as coisas aqui? Tá bem? O comércio tá fluindo legal? Vai precisar de ser tampinha, hein? Leite é bom. Leite é bom. Eita. Leite de vaca. Tantilinho gostoso, né? Tentei tolerância lá que tuas gostas. Legal, gostei. Parece que você quer me matar a qualquer momento. Então, desculpa, porque eu queria muito um negócio. Isso, obrigada, viu? Pia! Essa linguiça vegana dispensa apresentações. Hum? Beterrado. T кош求os, né? Tchau. 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 Não, e aí, come toda vez. Vamos fazer um brigadeiro. Não, peraí que eu tô conversando. Agora, na live. Agora não dá, eu tô conversando aqui rapidinho, viu senhora? Mas você deve perguntar, essas horas? Eu não tô perguntando nada. E tem hora pra comer brigadeiro? Não tem hora. Dá pra gente fazer. Toda hora é hora de comer. Eu tô conseguindo respirar, eu faço quanto brigadeiro você quiser. Vem comigo, vem. Eu vou. Você pode me soltar, por favor? Por favor. Olha, a pessoa que ela come isso aqui, ela desistiu muito da vida. Imagino que... Meu Deus do céu. Não, gente. Não tem como a pessoa que ela tá... Ela não tá em consciência. Ela come isso, hein? Ela saiu de uma festa, já é quatro da manhã. E ela fala, cara, eu tô morrendo. Inclusive, obrigado pelos 26 mil seguidores. Só vendo esses vídeos, palhaça... Não, estrogonofe de frango? Gente, isso aqui nem um pedreiro consegue comer. Não é possível colocar farinha em cima desse coisa. Gente, isso aqui é um absurdo. Meu Deus do céu. Gente, não dá. Gente, o que é isso? Eu quero. Mano, como assim não dá pra viver com um salário mínimo de R$1.200 por mês no Brasil, irmão? Vamos fazer as contas lá. Aluguel, R$100. Água, R$50. Luz, R$70. Internet, que é opcional, R$35. Compras mensais, pra fazer compra pra casa. R$55. R$55. Emergência. Acorda, engalada de tanto prazer. Sonhei com uma pomba que me... Volta, volta, volta agora. Volta agora. Que me fez de mim. Entrando e saindo bem devagarzinho. Eu desesperado querendo correr. O negão me segura no... Moço, tem um pingo V. É, você passou por cima, né? Pinta essa merda direito. Vamos tá pintando isso aí direito. Querendo correr. O negão me segura no... Você cansou de unhas quadradas, redondas e pontudas? Agora temos unhas vazadas, especialmente para Camilas com C. Você pega o fio dental, lixa, passa a cor que você quiser, coloca o fio no meio, limpa o seu dente. Utilidade. Vamos ver o que esse maluco vai fazer, mano. Vai estragar o desenho? Ah, não, mano. Sai daí, cara. Nossa, dislike total. Vai estragar a voz do desenho. Nossa, o desenho tava tesão, mano. Ai, meu Deus. Que rabisco ele fez no olho. Ele cagou no desenho, mano. Papo! O que começa com B, termina com A e todo homem gosta. Mano, nunca vou encontrar ninguém aqui no TikTok, mano. Com a criatividade melhor do que o meu sósia, mano. Cê é louco? O bichão desenrolou nas latinhas pra mostrar aqui as loiras. Mas o bichão é bravo, família. Já sei que muito esse puto aí, mano. Tá maluco, bravo. Dema. Tô de volta. Se você cantor ou faz rap, doeta esse vídeo aí. Mas tu vai terminar mais essa letra. Vou tentar, né? Vamos lá. Mais ou menos assim. Baby, chega mais perto de mim Que eu já nem sei quanto tempo faz Quanto tempo faz Com você não tem tempo ruim E se chover pra mim, tanto faz A gente beija na chuva Mais perto de mim Que eu já nem sei quanto tempo faz Com você não tem tempo ruim E se chover pra mim, tanto faz A gente beija na chuva A gente beija na chuva Mas sabe que prefiro que cê me beija nua Prefiro tá contigo que com outras na rua Sabe que eu te amo e cê é verdade nua e crua E que eu fico encantado com teus beijos Às vezes eu procuro, mas não tem defeito Não tem defeito